Música E fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês o Option File para atualizar o seu PES 2021 e deixá-lo como o PES 2022 Na verdade é aquele Option File cara, para transformar o seu PES 2021 no PES 2022 Porque muitas pessoas estavam pedindo há muito tempo o Option File que atualizasse não só os uniformes da nova temporada europeia Também como as transferências mais atualizadas do mercado da bola E esse Option File vai fazer tudo isso, porque o último que eu tinha trazido para vocês já faz mais de dois meses Muitas coisas aconteceram depois daquilo, novos uniformes foram anunciados, novas transferências principalmente E esse Option File vai deixar tudo como tem que ser, beleza? Então já manda esse vídeo para aquele seu amigo que assim como você estava à procura de um Option File com que atualizasse todo o jogo Já vai ter Cristiano Ronaldo no Manchester United, Messi no PSG, Andréas Pereira no Flamengo, tem tudo Sem falar também que os novos uniformes também tem nesse Option File O tutorial vai ser bem rápido, não vou me estender muito, porque não tem porque fazer o tutorial tão longo para algo tão simples Então sem perder tempo, clica no gostei e se inscreve aqui no canal, porque eu trago sempre muitos vídeos relacionados a PES e FIFA E vocês vão curtir pra caramba E lembrando também, vai aqui no primeiro link da descrição que nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo Possivelmente eu estou em live, né cara? E todo mundo que for lá e fortalecer vai ganhar aquele salve especial do Mano Elba, beleza? Vamos jogar lá um PES junto, vai lá e me segue também na boia, fechou? Então aqui estamos nós, já vamos sem perder tempo para o tutorial Vocês estão vendo aqui já a tela do meu PC E assim que vocês fazerem o download do link que está aqui na descrição Vocês vão lá, façam o download rapidamente e vocês vão ter esse arquivo aqui PES 2021 Option File 2022 Assim que vocês fazerem o download, vai cair aqui no canto do Google Chrome Vocês joguem na área de trabalho para ficar mais fácil para vocês trabalharem com o item Logo após isso, se vocês não tiverem o Inrar, vai ficar aqui uma folha em branco Mas se vocês tiverem, vai ficar com esses livrinhos Aí quer dizer que está tudo ok Se aqui no seu caso ficar com uma página em branco, você terá que instalar o Inrar Assim que você instalar o Inrar, vai ficar com esses livros Após isso, vocês jogarem o item aqui na área de trabalho Vocês apertem com o botão direito do mouse e coloquem extrair aqui Após vocês apertarem extrair aqui, vai ter um pequeno load Que vai demorar cerca de 5 minutos E vai aparecer essa pasta na sua área de trabalho Sim, essa pasta será a que a gente vai utilizar Logo após vocês fazerem isso, irá aparecer essa pasta Vocês podem conectar o seu pendrive no seu PC Sim, é necessário também ter um pendrive de no mínimo 2 GB para vocês conseguirem fazer isso Aqui está o meu pendrive Podem ver que já tem uma pasta chamada o IPES Mas se no seu caso não vai ter, tá? Porque o pendrive é seu, é que eu já fiz esse teste Já testei esse Option File antes de trazer para vocês Vocês vão abrir o seu Option File Como eu falei para vocês, tem que ter 2 GB no mínimo É livre e disponível para você conseguir fazer esse passo a passo Esse método Porque é um Option File bem pesado Porque ele é bem completo, né rapaziada? Vocês vão abrir o pendrive e vão jogar essa pasta do IPES Muitas pessoas se confundem e acabam jogando esse arquivo aqui Não, vocês vão extrair Vai aparecer essa pasta E essa pasta aqui chamada IPES Você vai jogar aqui na sua área de trabalho Assim que vocês jogarem Vocês vão ver que vai aparecer essa pasta aqui O IPES do mesmo nome E a importância de estar esse nome é tremenda Não mude esse nome Porque esse vai ser o nome que vai ser reconhecido no seu game O PES irá buscar por uma pasta chamada IPES, por exemplo Pode ter 1 milhão de pastas aqui Ele vai buscar justamente a que está com esse nome Para conseguir extrair, absorver e importar todos os arquivos que está aqui dentro Beleza? Após vocês fazerem isso Agora sim vamos lá para o console Agora é a... Mano, agora vamos dizer que é a parte que vai demorar um pouquinho mais, né cara? Mas aí vocês tendo paciência Vocês já conseguem inserir tudo isso sem mais problemas Bom pessoal, aqui estamos nós já no console Vocês já estão vendo a tela do meu videogame Eu estou fazendo pelo Playstation 4 Mas funciona tanto para o Playstation 4 Quanto para o PS5 também, né cara? O importante é a observação Antes, se vocês já tiverem um option file Vocês fazem um método que eu vou ensinar para vocês nesse momento Se você não tiver option file Ou você estiver com o seu jogo liso Você já pode pular Mas eu sei que uma maioria das pessoas já tem option file Você terá que fazer isso para não dar maiores complicações Você vem em importar e exportar Aí depois vocês vem em apagar imagens Aí vocês vão apagando todos esses Uniforme G, Uniforme P, emblemas de time, emblemas de competição Você vai apagando tudo, cara Você aperta aqui em apagar todas as imagens e dá um ok Vai ter um pequeno load Depois disso você vem aqui Aperta aqui e dá um ok Vai fazendo isso com todas essas coisas Após vocês fazerem isso Vocês vão sair do modo editar novamente Então vamos lá sair do modo editar E aí vocês vão vir aqui novamente em configurações E aplicar atualização ao vivo Eles não vão deixar o jogo 100% atualizado, né rapaziada? Porque as transferências mais atuais Principalmente do mercado europeu Quanto do brasileiro Não estão correspondendo ainda no jogo, né cara? Mas é importante vocês fazerem Para já deixar tudo no esquema, tá? Beleza, pessoal? Vocês como tiraram todos os option files A escalação ainda vai estar com o option file antigo, né cara? Então por isso é de você fazer isso Para restaurar o padrão do jogo, beleza? Então vocês vão aqui Colocar tanto esses primeiros quanto esses segundos Vão dar um ok Depois de um load Vai demorar cerca de 6, 7 minutos Vocês vão vir aqui novamente No modo editar Que agora é a parte que nós vamos passar Todo o conteúdo para o jogo, né galera? É importante você se atentar Que você conectou também o seu pendrive no seu console Agora você vai ter que conectar O pendrive que você passou os arquivos no seu console Vir aqui em importar Barra exportar Importar competição Primeiramente, né cara? Vamos aqui em importar as competições Vai falar que você precisa ter um dispositivo USB Um pendrive Para você fazer isso Você seleciona o seu pendrive E logo após isso Você fez tudo correto no PC Todos os arquivos que a gente passou Já vai aparecer aqui, né rapaziada? Já vai aparecer aqui Todas as ligas do jogo Você só dá um quadrado Aperta aqui no primeiro Seleciona essa caixinha E dá um ok Vai importar cerca de 70 imagens Vai ser bem rapidinho Logo após importar todas as ligas Agora vamos para os times, né rapaziada? Vamos para os times Vamos importar tanto as escalações Quanto os uniformes e logos Por isso que essa fase vai demorar um pouco Porque são mais de 700 equipes Que vão receber atualizações Vocês vem aqui em importar time, né rapaziada? Seleciona o seu pendrive novamente O seu dispositivo USB Logo após Vocês já vem aqui E selecionam um quadrado, beleza? Aqui pelo que eu vi Nesse option file Tem times que não precisa inserir Mas eu vou inserir tudo Porque eu fiz isso no meu E foi tudo certinho, cara Tudo mesmo Tudo chegou certinho Aliás, a Premier League ficou atualizada A League One ficou atualizada Com as novas contratações do PSG Tanto quanto o Campeonato Brasileiro também Então seleciona a quadrada Aperta em tudo, cara Acessa aqui as configurações detalhadas Marca as duas caixinhas, né rapaziada? E dêem um ok Essa fase aqui vai demorar mais de meia hora Vai demorar bastante Porque são mais de 700 times Que vão ser importados, rapaziada Agora após isso Já está tudo certinho Pronto, agora vocês Depois de fazerem todos os passos Que eu acabei de mostrar para vocês Vocês podem fazer algumas modificações No menu deitar tudo o que seja da sua preferência Beleza? Você vai lá na estrutura da competição Faz algumas modificações Mas no geral mesmo Para incluir os novos uniformes Os símbolos das ligas Os símbolos das equipes Também as novas transferências É basicamente isso Eu não vou me estender muito Para o vídeo não ficar tão longo, né? Agora eu só vou mostrar aqui rapidamente Para vocês como é que fica O seu game Após vocês inserirem Esse Option File Que eu trouxe para vocês, né rapaziada? Vamos primeiramente aqui Tenho certeza que vocês mais querem ver Que é esse no PSG E também no Manchester United, né rapaziada? Vocês viram os dois craques As duas estrelas Presentes em ambas as equipes Aqui estamos em plano de jogo Vocês já estão vendo o plano de jogo Das equipes todo correto, né rapaziada? Nossa, mas eu não esqueci De desligar a atualização ao vivo, né cara? Esperto E é uma observação para você também, né? Porque assim como eu Também você pode esquecer, né cara? Então você precisa apertar o segundo analógico E vir aqui em desligar Senão as novas transferências Não vão estar aparecendo Como estava no meu aqui, por exemplo Agora que eu desliguei Eu vou mostrar para vocês novamente Para vocês verem como é que fica agora, né cara? Com as atualizações desligadas, né cara? Agora vocês veem aqui, ó Já está completamente diferente Já tem o Messi aqui Já tem o de Maria Vamos ver aqui, ó Sérgio Ramos aqui no time titular Já com o Donnarumma Mano, está tudo certinho O Hakimi também Vinaldo Tudo no time titular E ali também Vocês percebem No Manchester United Já tem com o Sancho O Varane também ali Já está na zaga O Cristiano Ronaldo também ali No time reserva, né cara? Agora, mano Não esquece Vocês tem que desligar a atualização ao vivo Senão não vai aparecer Vocês podem falar Bom, Manoelma Mas esse uniforme está antigo Eu vou explicar para vocês Porque o PES Quando já tem o uniforme licenciado Como é o caso dessas duas equipes Não dá para vocês Sobrescrever o uniforme Por exemplo Colocar o uniforme no Option 4 Num lugar desse Que já é licenciado Mas sim Os novos uniformes estão aqui Como opção Como exemplo do PSG Vocês estão vendo esse uniforme azul E também o do Manchester United Né rapaziada? Vocês estão vendo aqui já Mas e se a equipe não for licenciada? Manoelma Como é que acontece? Aí sim No caso dessas equipes não licenciadas Como o PSG E o Manchester United São equipes licenciadas Aí não tem como Botar os uniformes no lugar Mas como a equipe não é licenciada Como é o caso Vamos mostrar aqui para vocês Agora, né cara? Vamos mostrar agora Aqui para vocês Como é o caso dessas equipes Da Premier League Com exceção do Manchester United Que já é licenciado Mas vamos pegar aqui Um Manchester City E um Chelsea Para mostrar para vocês Para vocês reverem também As novas contratações Aqui os uniformes Aí sim os uniformes Estão certinhos Né rapaziada? Olha aí os uniformes Todos corretos Né cara? Aqui ó O do Chelsea Tudo mais Talvez o segundo Olha aí ó Mano Todos corretos Aí também temos o Manchester City Aqui com esses novos uniformes Da Puma Todos os novos uniformes Já estão aqui Né rapaziada? Essa nova linha Que a Puma lançou Para essas equipes Da Europa Também temos esse terceiro Que nem eu sabia Que o Manchester City Tinha esse uniforme Né cara? E esse também Que é um belíssimo uniforme Né cara? Aqui temos quatro opções Para o Manchester City Vocês estão vendo Que está tudo completo Né cara? Antes que eu esqueça Vocês já estão vendo Ali na escalação Já tem o Lukaku Principalmente também No Manchester City Já tem o O Tá ali Aparentemente Eu não estou vendo o Grealish Né rapaziada? Mas eu não sei Por que que não está Né galera? Mas o Lukaku ali Pelo menos está ali No Chelsea Então aparentemente Tem todas as transferências Só a falta do Grealish Mesmo que eu achei estranho Não ter ele no elenco Do Manchester City Agora eu vou dar Para vocês que perguntam Também sobre o Brasileirão Vamos escolher duas equipes Aqui que contrataram Bastante né cara? O Flamengo E o Corinthians Como eu falei para vocês Vocês viram no começo do vídeo Esse option file Ele foi produzido Semana passada Então as transferências Dessa semana Ainda não estão Por exemplo Né rapaziada? Por exemplo Tem aqui o Corinthians E não tem como eu mexer Agora né rapaziada? Mas são acho que poucas Transferências Por exemplo Renato Augusto está aqui O Juliano O único que falta realmente É o O William né rapaziada? Porque vocês estão vendo ali Que o Roger Guedes Também já está presente ali Só falta o William mesmo Aqui no Flamengo também Já está as transferências E tal Tudo certinho né mano? Então São poucas que faltam Tá ligado? Aqui temos aqui o Andrés Pereira E tal Mano São bem poucas que faltam Acho que tipo O William no Corinthians O Caleri no São Paulo Que não deve ter Porque foi tipo Essa semana Que essas transferências Aconteceram Então são as mais pontuais Realmente né galera? Mas a maioria da Europa Por exemplo As principais que aconteceram Nessa última janela Vamos dar uma olhada No Real Madrid Também para nós Tirarmos as nossas conclusões E também no Barcelona Para nós vermos como está o elenco Por exemplo O Barcelona ainda deve estar Com o Griezmann né rapaziada? Porque o Griezmann saiu Acho que antes de ontem Para o Atlético de Madrid Então essas coisas ainda não Estão tão tão certinhas assim Olha lá Vocês estão vendo ali O Griezmann com o Agüero O Depay ali também No time titular Aqui também já o Alaba presente Vamos dar uma olhada Nos uniformes também Para vocês verem Já que os uniformes também São presentes No caso do Real Madrid Os uniformes já estão certos Tá ligado? Só que no Barcelona não Porque não dá Para sobrescrever os uniformes Mas sim o novo uniforme Está aqui na quarta opção Né rapaziada? Todas as equipes estão assim Os uniformes também estão Muito bem feitos né galera? Eu acho que no geral é isso Vocês podem ver melhor Quando vocês baixarem e tudo mais Eu pesquisei muitos Option Files E esse foi o melhor Que eu encontrei Lembrando que não foi criado por mim Eu vou deixar aqui o canal Que eu vi aqui no primeiro link Nas descrições Para vocês irem lá E se inscrever Ele sempre traz muitos Option Files Vocês se inscrevendo lá Vou ter acesso a muitos Option Files Bem na hora Então se inscreve lá rapaziada Eu pesquisei muitos Esse foi pelo menos O mais atualizado Que eu achei O mais bacana Que mais faz o seu jogo Ficar atualizado Com o exato momento né galera Eu ficando por aqui rapaziada Espero que vocês tenham curtido Como eu falei para vocês As poucas transferências Que não tem Eu acho que vocês não perdem Nem 10 minutos fazendo No seu jogo Só realmente o Willian no Corinthians Galera aí no São Paulo Essas transferências Que realmente São bem poucas Pelo menos em quantidade Bom rapaziada Eu ficando por aqui Clica no gostei Manda esse vídeo para o seu amigo Também que está em busca De um Option Files Que deixa o jogo dele Correspondente ao PES 2022 Que atualize tudo Para a nova temporada europeia Tantas transferências Quanto os novos uniformes Mano praticamente o seu jogo Fira o PES 2022 Cara Com esse Option Files né cara Porque já está com todos os uniformes Já está com as transferências Já está tudo certinho né mano Então mano Baixe aí que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Eu fico por aqui rapaziada Até a próxima E falou Eu fico por aqui 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 Legenda por Sônia Ruberti